Pronto, meu filho. Eu juntei o cocô de todos os gatos, coloquei na sacola, agora você vai jogar dentro da casa deles. Nossa, que fedor! Mamãe, não é melhor a gente fazer as pazes com eles? Pazes? Coisa nenhuma! Olha só como tá a minha cara. Anda logo, leva esse saco de cocô pra eles. Tá bom, já vou, né? Fazer o quê? Mano, ontem a gente escapou por pouco, véi. Nem me fala isso que um monte de gente falou que a gente tava ouvindo louvor. Oi, meninos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu vim fazer as pazes. Ah, Juninho, nem vem. Não dá pra acreditar em você. E que fedor é esse, cara? Então, a minha mãe queria que eu jogasse esse saco de cocô na casa de vocês, mas eu quero fazer as pazes. Ah, que moleque burro! Até parece que eu vou fazer as pazes. Eu mesma vou lá. Olha, Juninho, é melhor a gente fazer as pazes, mas eu vou perguntar pra galerinha. E aí, gente, será que dessa vez a guerra vai acabar ou ela ainda vai continuar? Deixa o coração e comenta, por favor.